Fala galera, bora para mais um vídeo, lembrando que não é indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Falar de Vivel, Vivel foi mais um case daqueles que o resultado veio ruim e o mercado sem dó e sem dor, socorro, venda. Então queda de 20,5%, está acima do suporte, eu vou até tirar esse cara, desço esse cara para cá. Fala, quem deixou compra nos R$2,00 pegou, por quê? Porque a mínima foi de R$1,99, então os caras fazem literalmente voltar no fundo prévio. Vê o vídeo da Azul, por exemplo, que eu coloquei aí, mesma situação. Então bateu, voltou, se você pegou aqui, seu stop está muitíssimo, você coloca stop até na entrada, se for o caso, se não quiser perder nenhum BIP. E se você não entrou ainda, compensa esperar uns 2, 3 dias, por quê? Para ver se não vai dar outra barra perdendo essa região. Caso não perca essa região, é mais um daqueles casos que vai voltar a subir e vai testar de novo a região do R$2,50 mais. Porque isso daqui acontece muito regularmente na época de apresentação de resultados. Isso não acontece nenhuma nem duas não, é uma par de vezes. E quem já está há mais tempo no mercado e consegue segurar um caixa ali, várias e várias vezes o cara acaba fazendo bons trades. Ele só deixa aqui no suporte, se ele quiser pegar um, quando derrete, só espera, que geralmente busca e volta. Beleza? Então de novo, já peguei, stop curtíssimo, só aguardar. Não peguei, não custa esperar uns 2 ou 3 dias, no máximo. 2 dias já se deu suficiente para ver se não vai perder o suporte e descer mais para R$1,50, R$1 e afins. Se bateu aqui, percebeu que não perdeu o fundo, dá para comprar e colocar stop abaixo, certo? Deixe o like, se inscreva no canal e olhe esse link que tem aí no primeiro comentário. Clica lá, curso do canal Senhor dos Papéis. Vem fazer parte das mais de 200 pessoas que já fizeram e com certeza hoje tem uma visão diferente do gráfico. Valeu!